A gente está na terceira turma de capacitação de professores para a disciplina. Acho que a maior parte de vocês está escalada para atuar como docente. Uma disciplina nova. Então, o objetivo dessa capacitação é muito mais a gente uniformizar um pouco a metodologia, os procedimentos, o material, no sentido de dar um alinhamento para a disciplina. A disciplina tem um plano, acho que todos vocês sabem, a aprovação da disciplina passou pelo CEP, pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, foi aprovada. E ela é uma disciplina universal, ou seja, ela está em todos os cursos. Só que ela entra em estágios diferentes nos diversos cursos, terceiro, quarto, quinto, sexto, na engenharia talvez no sétimo e no oitavo. E ela também pega alunos com diferentes formações, com diferentes experiências e conhecimento de gestão. Então, é difícil você fechar essa equação, fazer uma disciplina que serve para todo mundo e que atende, vamos dizer, praticamente a todos os públicos. Então, esse foi o desafio de tentar construir um projeto que sirva para todo mundo. Logicamente que cada um de nós vai acabar fazendo pequenos ajustes, na forma de apresentar determinados tópicos do programa, a escolha eventualmente de casos ou de exemplos, quer dizer, tudo isso obviamente que cada um de nós vai poder, entre aspas, adaptar. Mas a gente tem uma diretriz que precisa ser seguida, a gente tem um programa para cumprir, a gente tem uma metodologia de avaliação, Então, o objetivo dessa capacitação é muito mais nesse sentido, da gente uniformizar os procedimentos. Aqui está cheio de professor muito experiente na área de empreendedorismo, então é muito mais uma troca, um bate-papo, do que efetivamente um curso. Então, no fundo, a gente vai ter uma parte do curso, deixa eu ver se entrou aqui, que vai ser de troca de experiências. A última parte do curso, a última não, na verdade a gente teve que mudar a agenda, mas enfim, amanhã de manhã a gente vai ter uma parte, na segunda parte da aula da manhã de manhã, nós vamos fazer grupos e vamos dizer o que deu certo e o que não deu certo na disciplina, quando vocês foram docentes, está certo? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Então, a nossa agenda, hoje e amanhã, o dia todo, a primeira etapa, a primeira etapa é a plataforma do Bota para Fazer, em Devon, nós participamos o ano passado do edital do Sebrae, e nós ganhamos esse edital, e um dos recursos que esse edital propicia, é o acesso à plataforma. Então, nós vamos ter o acesso tanto dos professores, quanto para os alunos. Então, os alunos vão poder acessar essa plataforma. Lógico que tem uma parte operacional ainda que a gente precisa resolver, porque a gente precisa passar a lista de todos os alunos, de todas as turmas. Cada um de vocês vai ter os seus alunos cadastrados também, na plataforma Bota para Fazer. Isso vai ter que... Só que a lista de alunos também só fica pronta no final de julho. Então, a gente vai ter... Talvez no comecinho do semestre, a gente tenha alguma dificuldade de disponibilizar isso para os alunos, mas tão logo a gente resolva essas questões mais operacionais e burocráticas, a gente já vai poder deixar o aluno ver aquele material que vocês... que vocês acessaram. Certo? E é um material muito rico. Acho que a Endeavor é uma referência. Eu acho que o aluno hoje, ele é muito... Bom dia. Por favor. Bom dia, bom dia. O aluno é muito visual, né? Então, o apoio de recursos como essa plataforma ajuda muito a criar o interesse, a trazer exemplos, essas coisas que são importantes em uma disciplina como essa. Então, hoje de manhã, a gente vai falar um pouquinho de questões relacionadas por que que essa disciplina está inserida, como que ela está inserida dentro dos projetos pedagógicos, as conexões da disciplina com outros projetos que são oferecidos aqui na universidade. A disciplina não é a solução de todos. A disciplina sozinha, ela não vai resolver o problema do empreendedorismo do Brasil, está certo? Ela é, na verdade, uma sementinha que nós vamos colocar. É uma forma da gente ajudar os alunos a despertarem para o potencial de desenvolver essas competências empreendedoras, tanto para aquele cara que quer ser empreendedor de fato, empreendedor no estrito senso, que é o cara que vai montar negócio, ou aquele cara que vai trabalhar numa organização e que precisa dessas competências também para poder alavancar sua carreira. Então, a gente vai entender um pouco o contexto primeiro, mostrar o contexto e como que nós pensamos a disciplina dentro desse contexto. Pode entrar. Fala, Sérgio. Hoje à tarde, a gente vai ter uma sessão com a Endeavor. Na verdade, a gente vai ter até que mudar de sala, essa sala aqui não é adequada para fazer a sessão da tarde, porque vão ser dinâmicas. Então, os professores vão apresentar dinâmicas de 15 minutos. Então, a gente vai observar como cada um faria na sala de aula. A ideia é a gente fazer como se fosse um pré-teste de uma dinâmica que a gente possa aplicar na sala de aula. Como é que a gente envolve os alunos. A ideia da disciplina é ser bastante interativa, ou seja, a gente provocar o aluno o tempo inteiro, o mínimo dispositivo possível. Lógico que não dá para ser 100% virtual, 100% vídeo, 100% imagem. A gente precisa de alguma base teórica, de uma estrutura e uma metodologia para poder fazer o aluno estudar, aprender, pesquisar, etc., que faz parte, desenvolver o plano de negócio, que vai ser a segunda parte da disciplina. Mas a gente precisa usar os recursos que a gente tem disponíveis e que facilitam a aprendizagem do perfil desse aluno de geração Y. Então, a gente vai ter uma sessão hoje à tarde. Então, nós estamos calculando que são 25 pessoas aqui. Então, nós vamos ter mais ou menos umas 10 a 12 apresentações hoje à tarde e outras 10 ou 12 amanhã à tarde. E amanhã de manhã, eu vou mostrar para vocês com mais detalhe o plano de ensino. Então, tópico a tópico. Nós vamos dar uma passada, é lógico que é uma passada rápida, mas tópico a tópico do plano de ensino, o que a gente vai dar prioridade, qual é o enfoque em cada tópico do plano de ensino, quais são os recursos de apoio, material de apoio. Eu tive um trabalho grande de tentar levantar, dentro da bibliografia disponível, aquilo que realmente está mais alinhado com os objetivos da disciplina para aquele tópico. Então, livro tal, capítulo tal, vídeo tal. Quer dizer, eu fiz um pouco desse trabalho para tentar ajudar, principalmente porque tem um grupo muito grande de professores que estão iniciando, estão dando a disciplina pela primeira vez. Logicamente que isso é só uma referência, é uma ajuda. E a gente vai ter um espaço amanhã de manhã, no final da manhã, para troca de experiências. Então, aí nós vamos montar os grupos e nós vamos discutir um pouquinho as coisas que dão certo e as coisas que não dão certo nesse tipo de disciplina. Então, esse é o roteiro. Então, hoje, basicamente, nós vamos falar um pouco sobre esses tópicos, contexto, ambiente. Por que nós estamos dando tanta ênfase e tanta importância? Porque o Mackenzie trabalha tanto essa questão da educação empreendedora, qual a importância disso para a formação dos alunos. Na verdade, não é só a Mackenzie. O que nós já fizemos aqui? Eu coordeno uma área que chama Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Já passou por vários nomes, ela chamava Coordenadoria de Inovação e Empreendedorismo e agora chama Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. E essa área, ela tem, entre as suas atribuições, a questão de disseminar a cultura empreendedora e da inovação. Então, a disciplina faz parte desse projeto. É um pedaço desse projeto. A gente já faz uma série de outras coisas, então, alguns de vocês já conhecem as coisas que são feitas aqui na universidade. Coisas como a incubadora de empresas, como a mostra de ideias, como as competições de empreendedorismo. Tem uma série de coisas que a gente faz e todo mundo tem a conhecimento do que é feito, como é feito, até para estimular os alunos a participarem. Aí, vamos falar mais especificamente sobre a disciplina, o que a gente priorizou no conteúdo. Logicamente, que num semestre, com 60 horas, você não consegue cobrir tudo, então, você tem que fazer algumas escolhas. e um pouquinho a integração da disciplina com o Bota para Fazer. E, finalmente, oportunidades para docentes de empreendedorismo em outras atividades que provavelmente vão acontecer daqui para frente. Na medida em que a gente consiga superar essa primeira fase, que é uma fase de introduzir a disciplina, de ampliar, disseminar a cultura, a gente vai ter muitos outros objetivos seguintes. E muitas oportunidades. E aí, os professores mesmo vão trazer essas oportunidades, como, por exemplo, criar cursos de extensão, e, eventualmente, até um curso de pós-graduação, para as pessoas que tenham um interesse mais específico em montar negócio. Então, isso é uma oportunidade para todos vocês, para todos nós. Mas isso é uma etapa seguinte. Primeiro, precisamos superar esse primeiro desafio. Bom, então, a primeira questão tem a ver com o ambiente, que faz com que as empresas tenham grande dificuldade de competir. Um contexto de globalização, um contexto de alta produtividade, de competição com players globais. Então, você monta uma empresa aqui, e amanhã tem um chinês fazendo o mesmo que você faz pela metade do preço, eventualmente por um terço do preço. Enfim, quer dizer, em todas as áreas de atividade, eu acho que a competição está muito forte. A gente tem problemas também de legislação. E um cliente muito informado e muito exigente. Então, faz com que todo mundo esteja preocupado em melhorar eficiência, produtividade. E mais do que melhorar a produtividade e eficiência, que é um ganho marginal, que é importante, mas não é suficiente. Quer dizer, você sempre ser melhor que o seu concorrente é um desafio, mas isso não é suficiente. Então, você precisa inovar. Você precisa criar coisas diferentes. E a inovação, então, é a palavra-chave para você sobreviver nesse contexto. E a inovação, a inovação que a gente normalmente conhece é uma inovação mais ligada a produto, a processo. Mas a gente vai tentar trabalhar, inclusive no conceito da disciplina, vocês vão ver quando a gente começar a discutir um pouquinho mais o conteúdo, tentar trabalhar no conceito de inovação em modelo de negócio. Bom, essa questão, a questão da inovação, como eu falei para vocês, então, a inovação não é mais uma escolha, ela é imperativa, quer dizer, quem não inova não vai sobreviver. O que deu certo no passado, às vezes até o que deu muito certo no passado, pode não dar nada certo no futuro, quer dizer, você tem realmente que se reinventar o tempo inteiro. Então, essas são as questões do momento. Ciclos menores, produção em rede, novas tecnologias, o conceito de inovação aberta, nós vamos falar rapidamente, obviamente, no curso, mas o conceito de trabalhar desenvolvendo inovação, trabalhar em rede, trabalhar eventualmente em cooperação com pesquisadores para desenvolver uma nova tecnologia, com universidades. Essa questão da cooperação universidade e empresa é uma preocupação também da nossa área aqui na coordenadoria. uma dificuldade muito grande das empresas de terem energia suficiente, recursos, pessoas capacitadas para poder inovar. Então, muitas vezes, elas vêm buscar a universidade como sendo um parceiro nesse processo de inovação. Só que universidade e empresa funcionam diferentes. O Morita sabe bem, a empresa funciona num ritmo muito diferente. Ela tem cronograma, ela tem urgência, ela tem prazo, ela precisa mostrar resultado. E a universidade, todos nós aqui sabemos que a universidade funciona, a pesquisa na universidade funciona de uma forma um pouco diferente. Então, fazer essa conexão, fazer essas coisas funcionarem. A empresa tem a questão do sigilo, tem a questão da propriedade intelectual, que é outro desafio, quando você desenvolve uma patente ou alguma coisa em conjunto com a empresa, como é que isso é compartilhado. Então, tem várias questões aí que têm a ver com esse mundo na conexão universidade e empresa, mas as empresas estão progressivamente buscando mais as universidades para desenvolver suas pesquisas e inovação. Então, inovação aberta tem muito a ver com isso. Inovação aberta também tem alguma conexão com o mercado, com o cliente. Então, tem empresas que criam produtos novos a partir das ideias dos próprios clientes. Então, tem portais ou tem ambientes onde o cliente vai lá, posta uma ideia, as melhores ideias são aproveitadas e assim por diante. Então, inovação aberta é isso, é você inovar em conexão com parceiros. A outra questão importante para as empresas é a questão da cultura intraempreendedora. Logicamente que existe uma diferença muito grande entre o discurso e a prática, mas as empresas estão progressivamente buscando pessoas que trabalhem na empresa como se fossem donos da própria empresa, ou seja, que tem a cabeça de dono. Ou seja, é aquele profissional que vai buscar fazer mais do que aquilo que lhe foi atribuído na lista de funções. É o cara que trabalha com pouco recurso, é o cara que vai buscar oportunidades, às vezes fora da própria organização, trabalha em rede, que consegue cooptar as pessoas em torno das ideias, dos seus projetos, consegue fazer as coisas acontecerem dentro da organização. Então, essas pessoas, geralmente também, a empresa precisa ter uma cultura e uma estrutura que favoreça o desenvolvimento dessas pessoas, geralmente funciona muito bem quando você tem uma remuneração variável, ou seja, o cara ganha mais. Se a área dele vai bem, se os projetos dele dão certo, ele tem que ganhar uma parte do resultado do seu trabalho. Mas esse é um tópico, inclusive, do programa Entre Empreendedorismo, até porque nem todos os alunos, eu diria, talvez no Mackenzie, a gente tem até o perfil do nosso aluno, a maior parte dos alunos prefere uma carreira tradicional. Mas dentro da carreira tradicional, ele precisa desenvolver essas competências e procurar empresas que valorizem essas competências também, porque não são todas as empresas que estão abertas para essa cultura do Entre Empreendedorismo. e outra questão que está muito presente nesse mundo contemporâneo é a questão das startups. Quer dizer, o mundo digital, a internet, mobile, etc., e os nossos alunos são muito conectados, eles tendem a pensar, quando pensam em criar negócios, muita gente pensa em negócios digitais. Mas também tem negócios de tecnologia, nós temos cursos de engenharia, cursos na área de saúde, que podem gerar produtos ou projetos tecnológicos. Então, para acomodar, vamos dizer assim, esses alunos que tenham, ou para ajudar esses alunos que tenham esse interesse específico de montar uma empresa startup, geralmente são empresas ou de TI, ou empresas de tecnologia, a gente tem uma incubadora de empresas aqui. E a questão também que nós vamos discutir, inclusive ao longo dessa capacitação, a gente vai discutir um pouquinho a questão de como a gente inova em modelo de negócio. Outra questão que tem levado a gente a refletir por que a gente precisa mudar o nosso modelo clássico de educação tradicional é a questão das mudanças no mercado de trabalho. Enquanto a economia está superaquecida, nós tivemos um período de expansão econômica um ciclo relativamente longo de expansão, de otimismo e de crescimento de emprego. Todo mundo sai da faculdade empregado. Mas essas coisas são cíclicas. E a gente já está começando, a curva está começando a virar. Nós vamos entrar num período de recessão. E é assim mesmo. Você tem períodos de expansão e períodos de recessão. Tanto os períodos de expansão quanto de recessão, tem economista aqui? Não. Está cheio de economia. É o Raul. Cheio de economia. Difícil, né? Provavelmente essa recessão não vai ser tão curta assim. Nós não vamos nos recuperar tão rapidamente. Então, essa questão, que já é uma tendência, independente dos ciclos econômicos, é uma tendência, e isso está acontecendo de fato, ele se acentua nesse momento de recessão. ou seja, cada vez mais as pessoas vão buscar trabalho e não emprego, né? Vão buscar, muita gente vai trabalhar para o projeto, em algumas áreas, pessoal da área de publicidade, jornalismo, etc. Muito frila, muito... E você vê, então, a necessidade da pessoa ter iniciativa, de buscar, não só ter a competência técnica, mas ele precisa saber se vender para poder conseguir trabalho. Então, o grande desafio de todos nós, eu acho que, principalmente dos jovens, hoje, aquele ciclo de 30 anos na Volkswagen, né? Isso não vai ter mais, está certo? Hoje já é muito difícil o cara conseguir ficar cinco anos numa mesma organização, muito difícil. Tem que gerar trabalho e renda, independente do tipo de contrato, de relacionamento com a empresa. Pode ser, às vezes, como um empregado, mas, muitas vezes, como um emprestador de serviço, um consultor, um empreendedor que tem o seu próprio negócio e presta serviço para as empresas. Agora, essa questão do emprego também, quer dizer, há um desemprego no mundo mesmo, quer dizer, estrutural. É lógico que, às vezes, nós temos aqueles momentos, opa, um determinado setor que está mais aquecido, tem mais procura e tal, mas, se você for analisar o mundo como um todo, há um desemprego. Ele é estrutural em função de uma série de coisas que acontecem, tanto em ponto de vista tecnológico, social. As empresas, qual é o ponto central das empresas hoje? É enxugar, 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 é fazer mais comendo. É terceirizar. É, só que a hora que a gente fala fazer mais com menos é bonito, não é mais com menos. Mais com menos é treinar com menos e é menos pessoas. E aí? Então, as oportunidades também de emprego hoje, esse emprego formal, é muito difícil. A quantidade de pessoas que a gente forma hoje, o mercado não absorve todo. E cada vez vai ficar mais difícil. Essa equação vai ficar cada vez mais difícil, ou seja, cada vez assim, a graduação, a formação universitária, ela não vai ser suficiente para garantir que o cara vai ter uma carreira. Já não é, né? Já não é. a área de peso nessas coisas, é o seguinte, normalmente você vai fazer mais com menos. Você cada vez aumenta o emprego, você na verdade está diminuindo o mercado de emprego, o próprio poder, o próprio poder, o próprio poder, o seu poder, o seu poder, o seu poder. Aí você está voltando com outro negócio, aquela aí. Também não dá para ser assim, senão o próprio cara não tem mercado, então, não tem essa variável que eu estou trabalhando, que é a geração do próprio consumidor, e o poder. O Fórum já tinha feito isso, mas a gente não pode. Agora, o próprio poder, o próprio poder, o próprio poder. Em algumas áreas, essa questão é mais crítica, eu acho que nas áreas, principalmente, de formação mais técnica, então, o pessoal que trabalha, muita gente que trabalha na área de saúde, por exemplo, hoje, tem dificuldade de conseguir um emprego formal, tem que montar, tem que prestar serviço, o pessoal que trabalha na área de publicidade, jornalismo, a mesma arquitetura, arquitetura, muita gente trabalha para o projeto, engenharia também, num momento de crise, provavelmente também volta a trabalhar para o projeto, na área de administração, talvez, onde eu tenho um pouco mais de contato, de experiência, ainda nós temos o mundo do trabalho formal como prevalecendo, vamos dizer assim, o aluno que se forma, ele vai ser empregado de uma grande organização, especialmente o aluno do Mackenzie, que ele tem um nível de formação e de competências comportamentais que normalmente fazem com que ele seja bem aceito pelo mercado, mas a tendência é que isso cada vez piore, então o aluno tem que estar preparado, então a disciplina tem um pouco desse papel de preparar o aluno para a vida como ela é, não é só para a carreira, não basta ser um bom soldado, não basta ser um bom funcionário, chegar no horário, estar com a camisa sempre bem passada, o sapato brilhando, isso é importante, mas não é suficiente, está certo? Então, era no passado, no passado era por antiguidade, então você sendo um bom funcionário, sendo disciplinado, sendo uma pessoa comprometida, você ia em frente e levava a sua vida e tudo dava certo, hoje não basta isso, então você precisa ter mais, então esse mais aí são essas competências empreendedoras e a gente vai tentar, numa disciplina, ajudar a alavancar um pouco ou pelo menos fazer o aluno refletir sobre a importância de desenvolver essas competências. E o desenvolvimento dessas competências não se dá nas disciplinas, a disciplina é só, vamos dizer, o primeiro passo, a gente acha que competência empreendedora o cara desenvolve na prática, com experiências, fazendo um bom estágio, tendo a sorte de encontrar uma empresa onde ele possa fazer um bom estágio. A empresa júnior é uma experiência muito importante para alunos que têm essa oportunidade, porque eles têm que tocar projeto, têm que vender o projeto, têm que entregar, tem que cronogramar, quer dizer, esse tipo de capacidade, de relacionamento, de responsabilidade, de trabalhar em equipe, quer dizer, essas coisas, é a prática. A gente não consegue na sala de aula fazer isso. A gente tenta algumas coisas, mas mostra exemplos, traz empreendedores, tudo isso, na verdade, são tentativas da gente ajudar a abrir a cabeça do indivíduo. Mas não é suficiente, obviamente. A gente sabe que a disciplina é um pedacinho do processo. Mas a gente tem que fazer bem esse pedaço. Então é um pouco isso. de geração Y. E aí a pergunta que não quer calar, é dizer assim, se a gente está fazendo o que devia fazer, se a escola, se a universidade está fazendo, está preparando esse jovem para o futuro. ou nós estamos só repetindo o que nós fizemos no passado, que é enfiar goela abaixo conteúdo. Quer dizer, o que a gente faz, e a maior parte das vezes, a gente até tem dificuldade de fazer coisas diferentes dessas. No dia a dia, a gente também tem um pouco de dificuldade de mudar a metodologia. Nós fomos adestrados, entre aspas, quer dizer, toda a escola, tudo que a gente fez foi nesse método, então, falar para o professor, agora você tem que mudar, você tem que trabalhar de uma forma mais interativa, tem que fazer o aluno trabalhar na sala de aula, a sua aula tem que ser mais horizontal, você não tem, é difícil para nós também. Nós como docentes temos toda essa dificuldade, a gente tem que se adaptar, a gente tem que, né, mudar, e tem que ser modelo, quer dizer, como é que você vai falar para o aluno uma coisa e fazer outra aqui na frente, é um grande desafio para todos nós, né, sair dessa, essa aqui é uma, eu lembro das minhas aulas de engenharia, até arrepio. Vamos lá. E tentar, entender, quais são as aspirações e quais são as prioridades desses jovens, né, o jovem de hoje, realmente, ele já é diferente, ele já tem, ele é menos focado na questão da estabilidade, até mesmo da remuneração, muitos jovens hoje trocariam um emprego com menor remuneração por alguma coisa mais desafiadora, né, então o perfil do jovem, muito conectado, né, muito ansioso, né, quer resultados de muito curto prazo, quer ver, quer enxergar o valor do seu trabalho, né, é muito difícil para as próprias corporações lidarem com esse, com esse jovem da geração Y, até porque esses caras, o cara entra na empresa depois de dois anos o cara quer ser gerente, depois de cinco anos o cara quer ser diretor da empresa, então, conter essa ansiedade, saber lidar com isso, né, e prepará-lo também para o mundo real, eu acho que também, acho que também nós temos um papel para diminuir um pouco essa taxa de ansiedade do jovem, mostrar para ele como as coisas funcionam, mas a gente tem que saber que esse é o perfil. Então, tem várias pesquisas aí que mostram que a maior parte dos jovens gostaria de ter o seu próprio negócio, né, embora muitas dessas pessoas não dizem exatamente o que é o próprio negócio, se é trabalhar por conta própria, se é montar um negócio de fato, se é o, o negócio próprio pode ser, como o prestador de serviço, mas pode ser também uma corporação, uma empresa, né, que cresça e que se desenvolva. Então, tem muito, é muito difícil definir o que é negócio próprio, até para o jovem entender isso quando ele responde a pesquisa, mas a gente vê que cada vez mais cresce essa intenção deles de ter algum grau de independência e de fazer o que gostam, acho que essas são as questões mais críticas, né, fazer o que gosta, ter algum grau de independência, ter um propósito, isso está mudando bastante. Então, para quem é empregador não basta oferecer um bom salário e estabilidade, né, e para quem é jovem, né, buscar oportunidades que estejam alinhadas, né, ou para, com as suas expectativas. E quem quer atrair os bons jovens, hoje, precisa oferecer ambientes, né, mais intraempreendedores, quer dizer, uma empresa hoje que tem que contratar gente jovem, ela precisa entender um pouco como está funcionando esse ambiente e talvez até mudar as condições, né, para que motive esse jovem a permanecer e a se desenvolver dentro da organização. então a disciplina ela vem um pouco dentro desse contexto. O empreendedorismo não é só para quem vai montar a empresa, acho que precisa estar, estou repetindo isso várias vezes, mas exatamente para ficar claro. A disciplina do empreendedorismo não foi desenhada só para aquelas pessoas que vão montar a empresa. A gente usa o plano de negócio como um instrumento, como uma metodologia para o cara desenvolver e aprender a trabalhar com projetos. E aí, esse plano de negócio pode ser de uma coisa que ele queira fazer de fato e pode ser realmente a semente de um projeto de negócio que ele vai desenvolver no futuro como pode ser só um exercício. Depois nós vamos discutir mais especificamente os temas de planos de negócio, uma coisa que eu fiquei pensando, refletindo bastante, conversei com várias pessoas, o que a gente deveria estimular os alunos a desenvolver. Mas eu vou deixar mais para frente um pouquinho. Mas a gente tem que pensar o empreendedorismo de uma maneira mais abrangente. E também a importância do empreendedorismo para a sociedade, para a economia, o impacto social e econômico do empreendedorismo. Nações empreendedoras que estimulam esse tipo de perfil de pessoas, normalmente são nações mais envolvidas, mais ricas, que têm melhores condições sociais e assim por diante. O empreendedorismo tem... Ele é mais... Fala, Leandro. O empreendedorismo é muito mais do que desenvolver competências pessoais ou montar negócio. Ele tem um impacto, ele tem um resultado. O desenvolvimento dessa cultura empreendedora acaba se refletindo na própria comunidade, no país, nos ambientes. Tem ambientes, por exemplo, a gente vai lá para os Estados Unidos, alguns... A região do Vale do Silício, que se respira empreendedorismo. Quantas empresas de tecnologia se desenvolveram ali, o que aquilo agregou de outros parceiros como investidores, como universidades, como mentores. Quer dizer, você cria uma rede em torno dessa questão de... A cultura empreendedora é muito mais do que o desenvolvimento de pessoas. O desenvolvimento de pessoas, é lógico, é muito importante, mas ele acaba refletindo em aspectos econômicos e sociais. uma exceção para essa regra seja o caso de Israel. Israel é considerado uma nação empreendedora, grandes empresas, grandes ideias já saíram de lá, tem até um livro muito famoso que fala nação empreendedora, mas o que... o viés para o empreendedorismo em Israel está muito mais relacionado à formação militar e à educação, à maneira com que os jovens têm liberdade para discutir com os pais os assuntos e na sociedade de uma maneira geral, as críticas são aceitas de uma maneira mais aberta do que ao poder econômico da própria nação. Então, acho que o Israel é muito uma exceção a esse padrão que eu vou dizer. Mas você vê que eles têm indicadores de sociais, de educação, de PIB per capita, né? Lógico que deve ser difícil morar lá, né? Especialmente agora, acho. Mas que tem... que é um país que é um modelo, é um exemplo que deu muito certo, ninguém tem dúvida, né? É lógico que eles têm um... por estarem numa região onde é conflito o tempo inteiro, né? Então, é lógico que eles investem muito em tecnologias de comunicação, de defesa, isso é muito incentivado. Isso tem a ver com estratégia, tem muitos países... a gente tem que... a gente fala que o próprio Brasil, né? Que tem que definir algumas áreas prioritárias. Você precisa ser bom em algumas coisas, não dá pra ser bom em tudo, né? Nábio, isso que você colocou, né? A abrangência do empreendedorismo, que não é só a competência pessoal. Assim, de ponto de vista prático, ele tem um impacto indireto na economia. Não é economia. Porque se eu tenho um pequeno negócio, ele começa a dar certo, daqui a um tempo eu vou contratar mais gente, vou contratar mais gente. Eu estou gerando emprego. Se eu estou gerando emprego, eu estou gerando renda pra essas pessoas que vão consumir. Por outro lado, se essa minha empresa está dando certo, eu estou recolhendo mais impostos. Evidentemente, desde que esses impostos vêm aplicados e utilizados, isso reflete um benefício social. Então, é sistêmico, né? Do ponto de vista econômico. E quanto melhor for a qualidade do empreendedorismo, quer dizer, quanto mais capacitadas forem as pessoas que estiverem dirigindo esses negócios, provavelmente, eles vão contratar gente mais qualificada, né? Então, na verdade, a gente vai subindo também a régua, né? Em termos de empresas melhores, não só mais empresas, mas empresas melhores. Empresas que tenham, que sejam mais inovadoras, que trabalhem mais com a inteligência e menos com a força, né? É, exatamente. Que é o empreendedorismo de alto impacto que a Endeavor fala. Exatamente. Essa frase é clássica, né? Ela é do Timons, mas ela aparece em quase todos os livros de empreendedorismo, né? Quer dizer, o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Quer dizer, está mudando tudo, né? O empreendedorismo está mudando tudo. E aí, quando a gente começou a trabalhar com essa questão do empreendedorismo, fazem dez anos, mais ou menos, aqui no Mackenzie, uma das coisas que a gente foi procurar é observar quais são as experiências de educação empreendedora no mundo, né? Quer dizer, o que as universidades estão fazendo? Eu acho que em São Paulo, por exemplo, todas as boas escolas de negócios criaram centros de empreendedorismo. E fazem um trabalho, talvez não exatamente o que a gente faz, mas alguma coisa parecida com o que a gente faz, de estimular a cultura empreendedora, de criar disciplinas, de criar projetos, onde o aluno possa se inserir e desenvolver essas competências. a GV tem um centro de empreendedorismo muito ativo, o INSPER criou um centro de empreendedorismo também já há alguns anos, a SPM, enfim, praticamente todas as boas escolas, talvez a PUC um pouco menos, a FAP tem lá mais voltado para a questão da criatividade, mas cada uma de alguma forma todo mundo está preocupado com esse tema e está fazendo um esforço para desenvolver um projeto, de tentar relacionar a educação, os projetos pedagógicos à questão do desenvolvimento da cultura empreendedora. isso não tem a ver só com criar uma disciplina não, tem a ver com criar projetos e também de tentar modificar a metodologia de ensino como um todo, quer dizer assim, o que a gente discute aqui não vale só para a disciplina do empreendedorismo, vale para outras disciplinas também. E aí, algumas experiências que a gente foi ver também, experiências internacionais. o que as escolas americanas, por exemplo, os Estados Unidos sempre é uma referência, sempre, sempre são, a gente sempre observa o que está acontecendo lá, e aí as principais universidades americanas, todas, com muitos projetos, com muitos programas, com muitas disciplinas, voltadas para empreendedorismo e inovação. então aqui apenas alguns exemplos, Stanford, o Centro de Empreendedorismo de Stanford, e aqui tem o aconselhamento para empreendedores, a grade de cursos, eles têm uma grade bem extensa de cursos, de diferentes especialidades, tem cursos para quem quer captar recursos com investidores, por exemplo, como apresentar seu projeto para investidores, o que é indústria de Venture Capital, marketing para empreendedores, e aí vai, tem, eu diria, dezenas de cursos, cursos de liderança, cursos de negociação, tem vários cursos que são relacionados para quem quer realmente montar um negócio, cursos voltados a como proteger a sua propriedade intelectual, como licenciar a tecnologia, tem várias, eles têm uma grade, uma oferta muito grande de cursos, e os alunos vão se inscrevendo voluntariamente nesses cursos, então uma coisa interessante, o modelo deles, tanto nível de graduação quanto de pós-graduação, é que a maior parte dessas escolas não oferece cursos na grade obrigatória, oferece todos esses cursos como cursos optativos, mas uma grade muito grande de cursos. Nós optamos aqui por fazer uma disciplina obrigatória, que passa todo mundo, e aí é por isso que a gente tem que olhar bem para a metodologia o que a gente quer e o que a gente consegue fazer em uma disciplina universal, mas nesse sentido, de apresentar, talvez eles não precisem mais apresentar, porque a cultura empreendedora que tem lá dentro na região faz com que as coisas aconteçam naturalmente, tá certo? Então, eu não sei se você vai destacar isso, mas eu fiz um curso no Cedrado para ver e ver o que eu vou dizer. E aí o meu sentimento, como professora, o mundo todo foi fazendo o curso para conseguir a convenção. Então, as pessoas que começavam fazendo o curso eram todos me comprasados e só conseguiam o crédito do loteiro se tivessem o diploma de curso. Então, eu conversei com todos, né? Todos me comprasados e a grande dificuldade de todos era em montar a parte financeira. Então, eu acho que nesse ponto, o nosso curso aqui do meu cliente, ele leva o aluno a uma noite para ele passar todos esses toques que ele vai tentando de estudar e formar o aluno para montar o que eu não fiz. e a grande dificuldade dos alunos da cidade, pelo menos, do curso que eu vi na academia do meu mundo, era limitar o plano de negócio na área para o espaço. A gente vai ter um esforço para desenvolver o plano de negócio, mas aí vocês vão ver que no programa a gente tem pouco tempo para fazer isso. O financeiro vai ter que ser muito simplificado, porque senão, primeiro que as pessoas não têm conhecimento, não têm a base de conhecimento para poder trabalhar com números de uma forma um pouco mais elaborada. mas a gente vai, mas a gente tem. Isso, exatamente. O aluno poder fazer uma disciplina às vezes até fora do seu curso, o aluno de publicidade fazer um curso lá na economia ou na administração, isso é uma coisa bacana, ou na contabilidade, onde ele pode aprender um pouco mais. E depois, ao longo do tempo, a gente oferecer disciplinas específicas com esse propósito, eu acho que isso é interessante. Nós vamos falar um pouco mais do plano de negócio mais para frente, mas a gente vai ter que trabalhar com um plano de negócio relativamente simplificado. Porque não dá tempo numa disciplina de 60 horas com o programa que a gente tem de trabalhar. Aí tem outras disciplinas, por exemplo, no curso de administração tem uma disciplina de criação de negócios inovadores, por exemplo. O Celote, por exemplo, está organizando essa disciplina, que é uma disciplina onde a gente vai poder aprofundar algumas outras coisas. E aí um aluno de uma outra área que de repente que queira se inscrever nessa disciplina, a gente vai oferecer uma grade. mas ao longo do tempo a gente tem que ampliar esse leque de oferta. E aí eles têm a questão muito importante deles lá, a mentoria muito forte para quem quer montar negócio, muitas competições. Enfim, tem lá muito material de apoio, de suporte. aqui uma outra, essa é uma experiência que eu tive de fazer um curso com o pessoal de Cambridge, eles tiveram aqui no Brasil, eu fiquei muito pressionado com o trabalho que eles desenvolvem. na Inglaterra, né? E também tem um centro de empreendedorismo, eles têm várias atividades, eles têm, por exemplo, lá um que eles chamam de terça-feira empreendedora, quinta-feira empreendedora. e eles, então, eles, toda quinta-feira, Monday, Tuesday, não, terça-feira, terça-feira empreendedora, a terça-empreendedora, toda terça-feira, então, eles têm um evento, eles trazem empreendedores e aí vem gente da faculdade, da universidade toda e é muito interessante esse momento porque eles têm um coffee, um coffee depois do, né? E aí, as pessoas fazem network, então, pessoas da área de engenharia conversam com a área de administração, aliás, é um desafio que a gente tem de integrar alunos de diferentes áreas, né? Então, o cara de direito com o cara de administração, o cara de publicidade, você começa a juntar esses alunos de diferentes áreas, isso é um negócio muito bacana, você começa a formar, as pessoas se conhecem, começa a formar times, o cara quer montar um projeto que tem uma área de, sei lá, montar um aplicativo, puta, eu tenho um aluno de computação ali do lado que pode ser um parceiro, então, você começar a juntar, então, eles têm essas questões de juntar as pessoas, eu achei muito interessante, né? Eles têm um, é lógico, a gente olha para essas universidades, a gente vê os times que os caras têm, a gente fala, pô, nós trabalhamos com três pessoas em tempo parcial, tem que dar aula, tem que fazer pesquisa, tem que tocar o projeto, né? e todos nós aqui, cada um, cada um de nós tem seus próprios desafios aí, né? E outras atividades, e conciliar é muito difícil, mas os caras têm lá, os caras não brincam em serviço lá, então, tem, o departamento tem 20 pessoas trabalhando, né? Enfim, aí vai. A gente está montando um time, de alguma forma, né? Na hora que a gente vai capacitando os professores, vai ampliando o número de docentes, aliás, foi uma escolha que eu pessoalmente defendi, que a gente precisava ter professores nessa disciplina de cada área, não adianta a gente pegar só professores de administração, e distribuir professores de administração por todo o campus, dando aula de empreendedorismo. eu acho que isso não ia funcionar tão bem. O professor, ele tem que, ele tem que ter um conhecimento associado ao curso, ou uma experiência, de preferência, tenha uma experiência pessoal, eventualmente, de como empreendedor, e que, então, eu acho que o aluno faz essa associação de uma forma muito, muito forte. Então, se a gente puder, então, essa foi a escolha que nós fizemos. Professores, de empreendedorismo de cada área, em cada curso. Eu acho que foi uma escolha acertada. Fala. Eu já trabalhei esse módulo de empreendedorismo nos cursos de Lato Senso no Office aqui. E, normalmente, o perfil do aluno, ele é interdisciplinar, ele já é de uma formação variada. E, olhando pelo Ensino-Aprendizagem, todas as dinâmicas ou perspectivas com relação ao assunto empreendedorismo dentro das organizações, ou ele mesmo como gestor de uma empresa, elas são altamente enriquecedoras. Então, acho que quando fala em interdisciplinaridade, até para nós pensarmos numa técnica para a graduação, eu vejo que é a base de tudo. Porque, todas as vezes que nós tínhamos grupos em que eles vinham de formações distintas, lógico que, dependendo das turmas, predominantemente de gestão, mas eles sempre traziam elementos novos. Além do know-how do que eles trazem da empresa, mas a formação trazia pontos de vista diferenciados. E eu acho que, tanto que, provavelmente, pelo que eu vi, o que você comentou, é a base do que é desenvolvido em Cambridge. E eu acho que, também, nós podemos pensar em atividades de fórum, nossos, de profissionais de áreas distintas que troquem. Essa é boa. Essa é boa. Eu acho que sim. Acho que na hora que a gente vê também as disciplinas optativas, ou na porta para a pós-graduação, como você falou, desculpa, seu nome é qual é mesmo? Roberto. Eu trabalhei no telefone durante muitos anos e era líder de equipe de projetos. Então, o que a gente fazia? Se estimulava como era o que foi. Porque quando você traz o meu velho, você não consegue fazer sozinho. E aí, bem na remuneração variável, como você também colocou, para que ele ganhe aquele prêmio para aquele projeto, ele não consegue realizar sozinho. Então, tem que fazer todas as equipes para abraçarem um projeto como eles. Então, essa reunião semanal acontece, isso é constante para quê? Para que você tenha um parceiro. Na hora que eu ligo para ele, e põe o meu telefone pelo dia, eu tenho um relacionamento. A partir do momento que eu conheço ele pessoalmente, eu passo a alma e o saco de cada 15 dias, eu tenho um naço de profissionalidade. Então, quando eu ligo pedindo alguma coisa para ele, o salário dele vai ter um prêmio, então, eu não vou ficar. a gente precisa provocar essa questão do contato das pessoas, de pessoas de diferentes áreas. E aí, eu acho que as experiências como essa de Cambridge, por exemplo, ou de Stanford, ou do MIT, ou várias outras que a gente está vendo, tem coisas que o cara já faz não certo. Então, vamos tentar olhar o que é feito, mas assim, como um projeto de curto prazo, ampliar a oferta de disciplinas de extensão para as pessoas que se inscrevam voluntariamente e aí você tem gente de todas as áreas e aí começa a formar grupos, fazer talvez eventos como esse, mais regulares. A gente faz, a gente faz um ciclo de palestras mensal, mas o pessoal muitas vezes vai por causa de horas e atividades complementares, não é esse o perfil que eu quero. Então, lota. Antigamente era difícil de trazer aluno para essas palestras. Agora, a gente abre a palestra no dia seguinte e lotou. Mas aí você vê que nem todo mundo que está lá está por causa da palestra. Enfim, a gente vai em frente. O MIT, que é outro exemplo que é outro exemplo. sempre tem gente lá no grupo, sempre vai ter quando você oferece uma coisa bacana, mas sempre, e você vai criando uma certa fidelidade. Aqueles que se interessam, que gostam, eles voltam, vão para os próximos, incentiva os colegas. Então, tem sempre uma corrente positiva com relação a isso. e aí depende também do estímulo que você dá, do tema, do próprio professor falar para o aluno. é. Bom, vamos falar rapidamente aqui do MIT. O MIT tem o o campus virtual deles, o EAD lá com vários cursos livres. Então, praticamente, é uma universidade aberta. os títulos estão em inglês, quer dizer, para o nosso aluno nem sempre vai conseguir acessar, mas tem de tudo, tem de todas as áreas, inclusive empreendedorismo é um dos tópicos, mas eles têm lá a plataforma de ensino à distância deles, onde tem cursos de estatística, de física nuclear, e de empreendedorismo, mas é impressionante a oferta e como isso está se disseminando e como tem curso, e como tem recurso disponível para quem quiser estudar por conta própria. E eu queria mostrar para vocês, quer dizer, tem várias coisas que eles fazem, obviamente, como essa questão de incentivar o desenvolvimento de startups, os grupos de apoio, enfim, eu tive, quando eu estive lá em Boston, eu fui visitar Harvard e MIT, as duas. E realmente é um outro mundo, né? Deixa eu passar para vocês. O melhor é abandonar Harvard, abandonar Harvard, como assim? O meu Deus era um jovem estudante de Harvard quando percebeu que mais do que terminar os estudos era decisivo para a vida dele investir na empresa que acabava de fundar, a Microsoft. E o que ele saiu da escola de outra história. o que ele saiu em conhecer a Carolina, a Ana de Lincoln, que abandonou os estudos e virou um bilionário. Parece que a gente sucava não nascem todos os dias, é preciso nos dados dos laboratórios. A Harvard Business School tem hoje 3 milhões de professores dedicados a incentivar os alunos com uma grande transformação e contaminá-los com um certo espírito empreendedor. Obrigado, professor. Bom, edutado, são os números de projetos de novos negócios na empresa do Instituto do Centro de Diretorismo. Michael Roberts, mais o possível que eles quase não são o que eles passam. A produção de technology. Eu acho que 20 anos atrás, quando eu lembro de novo, Apple, quando eu first started, ou Microsoft, quando eu first started, não são muito importantes de empresas, mas eu acho que as empresas são mais importantes em a landscape e em a economia. Eu acho que os estudantes são mais conhecidos de Google, como você não tinha ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 O projeto da empresa de existência é um dos 12 finalistas do concurso interno que todos temos amado a existência. Especialmente tem o melhor projeto, o melhor plano de negócios para a criação de existência. Mas até que ponto Stacy já era empreendedora quando chegou aqui? Com o âmbito do sucesso que ela se realmente é, poderá ser atribuída à escola. Eu não diria que eu não sou muito entreprenurista, mas eu diria que ter o apoio da comunidade, poderá ser capaz de perguntar o professor ou um dos meus filhos para a minha ideia, e ter uma oportunidade de saber que eu posso chamar de um grupo de HBS a mês para receber o seu apoio, é muito empoderoso. Não basta a gente conversar, a gente conversar a partir do outro vídeo, e o nosso grupo tem nenhum retiro como uma avião de inscrever-se. que seu título é muito importante. Como eu acho, eu disse, Eu tenho uma oportunidade de vergonha. Eu não sei se eu posso chamar de um nome dela porque ele tem uma oportunidade de fazer. Eu tenho que estar com muita oportunidade de me 주�が ser um grupo de companheiros para fazer tudo. Ele tem uma oportunidade de vergonha, Eu tenho que ter uma oportunidade de vergonha e assim que o Brasil vai me dar uma oportunidade de vergonha. E depois, eu tenho que ter uma oportunidade de vergonha, e então eu tenho que ter uma oportunidade de vergonha. É umonomio, que a gente antes de vergonha já tem uma oportunidade de vergonha, mas é muito importante. Então, se você for perguntar o negócio ou buscar um alto carro para uma grande empresa, seja qual for a resposta, é bem provável que se acabe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tanto aqui quanto fora. E a gente não precisa inventar a roda, a gente está fazendo isso. A gente está procurando implementar gradualmente de acordo com as nossas possibilidades, com o que sobra de energia. E também, quer dizer, isso é um trabalho em rede. Um trabalho em rede no sentido de que a gente precisa formar um time. Vocês viram que eles falaram que lá em Harvard são 36 professores. Não sei quantos nós vamos ter aqui, na verdade não tem essa conta não, mas nós estamos capacitando praticamente 75 professores. E aí você vê que é uma força para multiplicar esse esforço de criar uma cultura, quer dizer, é um processo logicamente que vai acontecer ao longo do tempo, mas certamente a introdução dessa disciplina já tem um aspecto muito positivo, quer dizer, é criar uma rede de professores, a gente vai procurar compartilhar materiais, a gente vai procurar se reunir de vez em quando, eu quero ver se a gente consegue fazer uma reunião com os professores da disciplina duas vezes por semestre, trocar experiências, propor projetos. A gente já tem um grupo de trabalho, o Max participa desse grupo, que a gente se reúne uma vez por mês com professores de diferentes áreas para discutir oportunidades de implementar novos projetos. Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, e tem coisas que são feitas dentro das próprias unidades, que podem ser conectadas, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais ampla. E tem coisas que precisam ser mostradas, coisas que são feitas, e a gente vai descobrindo que acontecem dentro de cada unidade, e que a gente não sabe, nós aqui, eu garanto para vocês que a maior parte de nós aqui não sabe das coisas que acontecem dentro da própria Mackenzie. O número de eventos que nós temos, o número de pessoas importantes que estão aqui diariamente no campus, e que a gente poderia capitalizar de uma outra forma, ou até utilizar como recurso em sala de aula, enfim. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer ainda. Nós estamos no começo, apesar de estarmos há 10 anos fazendo algum esforço, a estrutura, vamos dizer assim, que permitiu que a gente ampliasse um pouco as ações da nossa coordenadoria, foi criada há 4 anos atrás. Então, de fato, são 10 anos dando braçada, mas nos últimos 4 anos que a gente teve condição de estruturar um pouco melhor aquilo que a gente fazia. No começo a gente não tinha, estou vendo se tem alguém aqui do primeiro time que a gente começou, quando a gente lançou o primeiro concurso de plano de negócios, nós estamos na oitava edição, mas nós pulamos uns 2 anos, então já fazem 10 anos mesmo. A gente não tinha nada, não tinha sala, não tinha secretária, não tinha computador, não tinha nada. A gente tinha que se virar, então a gente juntava, se reunia uma vez por semana, na sala que estava disponível, montava um grupo e começamos a colocar o folheto, tirava um xerox, colocava um folheto, curso de empreendedorismo, convocava os alunos, começamos com um piloto lá na CCL, inclusive, a CCL foi, acho que o Celso Ponte lembra, a gente começou lá com produtoras de programas de televisão, junto com a Genô, o professor Esmeralda, que era diretora na época, e aí nós lançamos o primeiro concurso, escreveram 10 projetos, 10 projetos no CCL. E aí nós selecionamos 2, teve um processo de capacitação, etc., o primeiro piloto, há 10 anos atrás, aprovamos 2 projetos, e aí era o corpo a corpo, o professor com o aluno para poder ajudar a desenvolver o projeto, até que um deles montou uma produtora de fato, e eles montaram um programa que se chamava Comunidade em Ação, e aí esse grupo ia nas comunidades, nas favelas, ia nas favelas, e aí eles ajudavam, acompanhavam o desenvolvimento de como a comunidade resolvia um problema local. E eles fizeram um programa, esse programa foi até para a grade, foi para a TV Futura, então teve uma repercussão muito grande, e aí com isso, um case de sucesso, um sucesso relativo, obviamente, mas um primeiro estímulo, numa primeira tentativa, a gente conseguiu mostrar isso para algumas pessoas, e aí no ano seguinte nós ampliamos o curso de administração, o curso de engenharia e o curso de arquitetura. Então aí já no outro ano, nós abrimos um concurso, nós já tínhamos 4 escolas, também fazendo isso, eu chegava no diretor da unidade para pedir dinheiro, para poder me emprestar, para tirar xerox, para poder colocar o cartaz. Mas fizemos, a coisa foi indo, e daí foi crescendo, e aos pouquinhos a gente foi estruturando.